Unity Brasil Import mais uma vez com vocês Hoje eu vou trazer um conteúdo bem bacana pra você Que foi esse dispositivo aqui que meu pai trouxe pra mim A gente vai fazer um teste pra saber se a placa gráfica Ou o computador irá transmitir a imagem através da porta USB Para um dispositivo HDMI No caso eu não tenho o segundo monitor mais Vou utilizar esse daqui mesmo que já está com a placa gráfica conectada a ele E vou espetar a senha com a porta 3.0 E a gente vai ver o resultado se vai mandar a imagem utilizando esse adaptadorzinho aqui E se você já gostar do vídeo, deixe seu like aí Deixe um comentário se vocês têm alguma dúvida Porque vocês vão ajudar a produzir conteúdo pra vocês de acordo com o que vocês querem Mas antes vamos ver o que tem dentro dessa caixa Tá aqui o dispositivo Temos um... acredito que seja um manual de instrução né Vem... olha... eu pensei que era um CD de driver galera Mas a pergunta que eu ia fazer é quem tem leitor de DVD e CD em casa hoje em dia Talvez muitas pessoas têm De repente você que está assistindo o vídeo também tem Eu também tenho Mas nem uso Agora vamos tirá-lo daqui né Vem... vem esse adaptador Pra DVI Cara muito bonito, o acabamento é excelente Vou mostrar pra vocês de perto Olha só Muito bom HDMI Enfim, deixa aqui do lado Olha aqui o dispositivo É muito leve Sei lá, deve pesar umas 50 gramas Ou mais O HDMI aqui Temos áudio Interessante né Porque o áudio não vai por aqui Enfim Tem o áudio aqui Pra gente colocar nas caixas de som Tem a LED pra informar se tá funcionando ou não Ele tem uns dissipadores aqui ó Tem uns furos pra circulação de calor Na verdade saída né Vamos ver o que diz o manual sobre aqueles furos 4 Fone jack Pra fone de ouvido E o 5 Pra conectar o seu headset Earphone port Agora vamos para os testes Eu conectei aqui Foi plug and play tá Vamos ver o que vai aparecer aqui Nada Agora vamos Tirar o cabo HDMI da placa de vídeo E vamos espetar nele Pra saber se a imagem Vai pra lá Não sei se pode fazer isso Com o cabo HDMI Enquanto tá funcionando Eu ia tirar E ficou avisando aqui Som de plugin Conectando Alguma coisa assim ó Adaptadoras de vídeo Ó galera Ele aparece aqui ó Como USB To HDMI Plug and play mesmo ó Se a gente clicar no driver USB 3.0 Para HDMI Driver Ele utiliza O 9.3 3324 É de 16 de 4 de 2020 É um display link ó Então pra quem Quer ter um segundo monitor E não dispõe De uma saída HDMI Do seu computador É uma boa opção Viu Vamos ver se tem algum driver Pra atualizar aqui Não, não tem Bom Vamos pros testes né E pra vocês verem Que não tem balela aqui ó O cabo da Da minha placa de vídeo Tá solto ó Vamos Pegar aqui agora Ó Vamos ver Vou ver na real Com vocês aqui ó Opa 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 Mano Olha isso Agora vamos mexer um pouco No mouse E ver Se mexe real Se tem alguma Atrasa De um delay Deixa eu ver Caraca Mano Isso aqui Vai perfeitamente Ó Ó Vamos abrir o Google Aqui Tá aí galera Funcionando ó O dispositivo é excelente Eu vou testar o 8 bit Do Pro No jogo aqui ó Do Baton 1080p De boa Através da porta USB 3.0 Eu digamos que Eu estou conseguindo Visualizar a imagem Como se eu estivesse Usando a placa de vídeo Espetada no cabo HDMI Diretamente no monitor Sinceramente Eu não vejo diferença Ó Abriu o DaVinci Resolve Ó DaVinci Resolve Abriu de boa Cara pra quem quer ter Um segundo monitor E não tem saída De vídeo Sobrando Cara isso aqui Vai que é uma maravilha Eu adoraria Poder fazer um teste Mas eu não tenho monitor agora Não me assistiu tocando Eu vou dar um play aqui tá Eu tenho um canal de música Se vocês quiserem Ir lá assistir um pouco E ó Lascou Meus vídeos Cara Estão todos Em outro lugar Do computador Quero avisar Que se vocês quiserem Adquirir Aproveitem a promoção Do AliExpress Utilizando os cupons Que estarão na descrição Do vídeo E o link da loja Onde foi comprado Também esse dispositivo E aí você pode Economizar uma grana No aniversário Do AliExpress Dessa semana Que vão durar Acho que de 7 a 10 dias Espero que vocês Tenham gostado Desse tipo de conteúdo Espero vocês No próximo vídeo Deus continue Abençando cada um de vocês Forte abraço Tchau 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 Tchau